Minhas lamparinas estão acesas Estou esperando Amém 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 Deus abençoe Só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te liberando Amém Vamos dançar Maranata 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 Minhas lamparinas Estão acesas Maranata Só estou esperando O barulho dos espaços Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Entrar Só Dura aí um pouquinho gente A gente vai continuar Pastor Luiz Carlos Terranai Por favor Chega aqui Glória a Deus 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 Estante as mãos pra cá Vamos orar pelo Israel Gael Fez aniversário ontem? Um aninho ontem Amém, glória a Jesus Soberano Deus e eterno Pai Estamos nesse sábado de vitória, Senhor Ó Deus, esse pagode adorador, Senhor da glória Pamentou as mãos essa senhora Com esse bebê no colo, Senhor Que o Senhor possa abençoar de forma sobrenatural, Senhor Que a Tua mão continue, ó Deus, abençoando, Senhor Ó Deus, os quatro cantos, onde é que elas colocaram as planas dos pés, Senhor Que a Sua boa mão, ó Deus, haja de abençoá-la, Senhor Nós como servos e servas do Senhor Como igreja viva na terra Declaramos vitória, só vitória Ó Deus, portas abertas Ó Deus, que não venha sobre ela nenhuma enfermidade, Senhor Mas que ela possa estar cheia da Tua glória Cheia da Tua unção Que a sua presença seja notória nessa moça, Senhor Nós abençoamos ela em nome de Jesus Diga amém Amém Que era maneira, chacaneira, barachandarabacandaralabarachê Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo desesperado Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo desesperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Daniel Paixão Nosso amigo veio de longe aqui Oportunidade Valeu Eu amo Obrigado.